MEGA SPACE FOIL Téu Ivan, voltaram para a DRT Olha, uma sopa entrou lá em cima. Olha lá, ele vai virar lá. Gritou lá em cima para a QC 540. Chapa. Está aí o Ivi, ele é o recordista da pista, vai tentar mandar 1260. 180, 360, 540, 620, 900 e 80 mil, 260. Nossa. Aplausos para o primeiro, cara. Aí vem o Ivi na sua segunda tentativa, boa sorte para ele. 180, 360, 540, 620, 900 e 80 mil, 260. Ele já tem 1.260. E aqui está o... Eduardo. Eduardo, esse motor está falhando? Ah, no caso, dá para descer o 140? Não, 40 dá. Ah, Eduardo! Meu Eduardo, o carro está falhando. Ele vai assim mesmo, vai tentar, vai tentar, Eduardo. Boa sorte. Opa! 180, 360, 540. Opa, 540, 540, de novo. Então, vem o Ivi, o dono do pedaço, na saideira. Nossa velha, me deu o que tira, Celso. Hã? Nossa velha? Ah, não sei. E aí, Ivi, na saideira, o Ivi, boa sorte para ele. Atenção! Opa! 180, soltou para 380, 540, 620, 900, 1.800, ele já tem 1.260. O campeão! Olha isso aí! O campeão da noite! Ivi, o dono do pedaço.